Fala pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal Sovereiro CX Galera, e hoje eu vou compartilhar com vocês o e-mail de segurança do Banco Itaú Vários clientes estão recebendo esta notificação a respeito de alertas de compras suspeitas O Itaú informou por e-mail para alguns clientes a respeito dessa notificação Então se você quer saber mais, fica comigo até o final desse vídeo Que vou compartilhar com vocês de forma rápida e sem enrolação o e-mail que o Banco Itaú está enviando para vários clientes A respeito de alertas de compras suspeitas pelo WhatsApp, tá bom? Então já deixa aqui abaixo seu like, se inscreva em nosso canal e ative as notificações para não perder os próximos vídeos E se você não conhece nosso grupo de WhatsApp, o link vai estar disponível na descrição desse vídeo Para assim que terminar, você participar em três de conosco de forma totalmente gratuita Lá você tira dúvidas a respeito de contas, cartões de crédito, empréstimos e muito mais, ok? Então sem enrolação, confira aí o e-mail que o Banco Itaú está enviando para vários clientes a respeito de alertas de compras suspeitas Bom galera, e o e-mail do Banco Itaú fala o seguinte Sabia que pelo WhatsApp você pode receber alertas de compras suspeitas? É rápido e seguro Olá, agora você mesmo pode desbloquear o seu cartão após ter uma compra negada por suspeita de fraude Usando o WhatsApp ou o app Itaú sem precisar ligar para a central de atendimentos, né? Bem bacana, ok? E mais aqui abaixo fala o seguinte Quando identificamos uma compra suspeita em seu cartão Podemos te alertar via WhatsApp pelo número 011-3003-3030, tá galera? Para que você possa confirmar se reconhece a compra Assim garantimos a segurança do seu cartão E aqui tem uma mensagem importante aqui abaixo, tá galera? Que fala o seguinte Importante, para sua segurança, só troque mensagens via WhatsApp com o nosso número oficial, né? Como mencionei anteriormente aqui para você O número é o 011-3003-3030, ok? Então se você receber um WhatsApp aí do Itaú com esse número Pode ficar tranquilo, tá galera? Que realmente é do Banco Itaú, ok? E observe também aquele selo de verificação Que é disponível para contas oficiais do WhatsApp E mais aqui abaixo, como vocês podem ver, tem mais uma dica Que tal salvar nos seus contatos? Assim você garante que estará falando com o nosso número oficial, né? Então deixa eu te dar aqui algumas dicas bem interessantes Dicas de segurança, né galera? A gente sabe que nesses últimos meses, né? Na verdade nesses últimos anos Muitas pessoas têm caído em golpes de bancos digitais, né? Bancos tradicionais Por pensarem de fato que se trata de um contato da empresa, né? E no momento quando vão observar Era um golpe, né? E aí já é tarde demais, né? Já caíram no golpe Já perderam dinheiro Já tiveram transações feitas no cartão E etc, tá? Então a melhor forma de nós estarmos nos prevenindo aí desses golpes, né? É estarmos aí sempre conectados com os nossos bancos, né? Principalmente com as contas que nós mais movimentamos, né? Temos que ficar atentos aí nos e-mails que recebemos das empresas, ok? Para saber de fato se procede, né? E eu sempre aqui no canal recomendo você entrar em contato Com a central, né? Da instituição através do número que vem No verso do cartão de crédito, né? E lá você pode tirar essas dúvidas A respeito de aumento de limite De senha Código CVV E etc, tá galera? Então nunca faça nenhum tipo de transação Nunca passe nenhum dado Se você não tiver certeza de fato que é a empresa Que realmente está falando com você, tá bom? E resumindo aqui esse vídeo Eu achei bem interessante essa iniciativa do Banco Itaú A respeito aí Da notificação de alertas de compras Através do WhatsApp, né? De repente você está com seu cartão parado, né? Não está utilizando E aí chega uma notificação perguntando Se foi você mesmo que fez a compra, né? E aí se não foi Você já vai lá E clica aqui não, né? E automaticamente ele vai estar bloqueando aí O seu cartão E a compra, né? A transação, ok galera? Então Muito bacana aí Esse e-mail do Itaú Para os clientes Realmente O Itaú tem se preocupado muito Nesses últimos meses Com a segurança de seus clientes, né? Por conta dos vários golpes Que estão ocorrendo aí A cada dia no mercado E antes de finalizar esse vídeo Me conta aqui abaixo Se você também recebeu Esse e-mail do Banco Itaú A respeito de alertas de compras Via WhatsApp, ok? Lembrando que seu comentário É muito importante Para a nossa comunidade No demais é isso Vou ficando por aqui Com esse vídeo Um forte abraço A todos vocês E até a próxima E até a próxima E aí